Oi gente, eu sou o João Vítor, esse é o Cobra Letrade e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas 13 leituras do mês de dezembro. Bom, 2002 chegou, 2021 finalmente, né, ficou para trás e a gente chega naquela época, né, que todo mundo gosta, inclusive é uma das minhas épocas preferidas, da gente olhar para trás, né, fazer uma retrospectiva do nosso ano e ver o que a gente leu no ano, quais foram as melhores leituras, quais foram as piores leituras e tudo isso geralmente as pessoas fazem no final de dezembro. Eu sigo uma filosofia de que até o dia 31 de dezembro ainda é 2021, portanto eu ainda posso ler o melhor livro do ano ou o pior livro do ano até o dia 31, né, então eu não costumo fazer nenhum balanço do que eu li, de quais foram as melhores, quais foram as piores, nem nada parecido até o ano de fato acabar. Por isso, esse vídeo aqui de leituras de dezembro marca aí o início dessa era de retrospectiva de 2021, né, a gente vai começar falando das minhas leituras de dezembro, tudo que eu li nesse último mês de 2021 e depois aí vem os melhores do ano, vem os piores do ano, vem o balanço de leituras que eu gosto muito de fazer aqui com vocês, vem as minhas metas literárias para 2022, né, enfim, aquela farofa que todo mundo gosta para a gente começar o ano aí bem. Mas vamos ao que interessa, já falei aí que são 13 minhas leituras desse mês de dezembro e um fato muito curioso aqui dessas 13, 10 eu já falei durante o mês aqui, porque teve vlog de viagem, teve vídeo de contos de natal que eu indiquei para vocês, então acabou que no final das contas eu vou falar aqui com exclusividade só de 3 histórias, porém já vou adiantar que foi uma surra de nacionais e de nacionais independentes, porque das 13, 11 leituras foram nacionais independentes, então assim, muito feliz, muito feliz mesmo com esse meu mês, eu só tive uma leitura assim não tão boa, que foi até uma leitura gringa, já já mostro ela para vocês, mas antes de começar o vídeo, de fato, já se inscreve aqui no canal, deixe seu joinha aí embaixo, me segue em todas as redes sociais, é que eu abro a letrada em todas elas, no Twitter, no Instagram, e também se você se interessar por qualquer livro que eu falar aqui ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, use o meu link, tá sempre no box de descrição que você ajuda demais o canal. Vamos lá, o primeiro livro que eu li, né, abrindo aí dezembro, foi As Vidas Literárias de Atlas Lefreve, do DC Hunter. Já falei dele aqui no vídeo de vlog de leitura e viagem para a Maragogi, vou deixar linkado aqui para vocês irem lá assistir. E bom, eu gostei bastante, 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 eu acabei dando 4 estrelas, tive ali alguns apontamentos, né, sobre a história, mas no geral foi uma história que eu curti bastante, que, enfim, me divertiu bastante durante toda a leitura, né, mas se você quiser saber, né, tudo o que eu achei, detalhe por detalhe, até porque era um vlog, então eu falava assim, a cada 30% eu tava lá dando a minha opinião sobre o livro, vão lá assistir o vídeo. Aí depois eu li o primeiro romance do Eduardo Tadeu, né, que foi O Foi Sorte, que ele lançou agora em dezembro, e assim que lançou, eu fui ler. Também já tem vídeo aqui no canal, que é o meu vlog de leitura e viagem para Maceió. E, gente, esse com certeza entrou para a minha lista de preferidos, vocês vão ver aí no vídeo de preferidos do ano, porque realmente foi uma história incrível, é uma história muito fofa, é uma história que você se identifica muito com os personagens, que você, enfim, fica muito preso ali com todo o romance entre os dois, e que você, assim, explode em mil faíscas de, sei lá, de emoção, de fofura, de, enfim, querer viver o que eles estão vivendo, de querer fazer parte daquilo. E foi um livro que eu queria ter escrito, sabe, de tão bom que ele é. Porque eu fiquei, cara, essa história aqui é sensacional. E, assim, é basicamente um romance apenas, só que vai muito além, sabe. A escrita do Edu, ela consegue fazer com que a gente realmente faça parte da história, e eu amei demais, né, eu acho que já deu para perceber que eu dei 5 estrelas e favoritei, e como eu já falei, com certeza vai estar aí nos melhores do ano de 2021. Depois, eu li 3 histórias que estão no meu vlog de leitura e viagem para Aracaju, que foram Como não ressuscitar uma ex-namorada morta, Como não matar uma ex-namorada vingativa, e Amor à Prova de Bala. Vamos por partes, né? Primeiro vamos para os livros do Leblon Carter, que é aí a série da ex-namorada, né? Como não ressuscitar uma ex-namorada morta, e como não matar uma ex-namorada vingativa. Eu acho que eu falei certo no início? Acho que sim. Se não falei, agora eu falei certo. Porque eu sempre me confundo com esses nomes, porque eles são gigantescos e eles são super parecidos. Mas vamos lá. O primeiro, então, né, eu amei, amei muito, mas era uma coisa, assim, introdutória. Ainda assim, dei 5 estrelas. É uma história mais dark, né, mais de terror, que inclusive tem protagonismo, assim, que eu nunca tinha lido, pelo menos antes, por exemplo, com o personagem no PCD. E a personagem principal, ela também tem toda uma aura, assim, meio cruel, sabe? E eu gostei demais desse ponto, porque, sim, 99% das histórias que a gente lê, o personagem principal é muito ético, é muito bonzinho, é muito politicamente correto, não é mesmo? E, geralmente, quando a gente vê algum que foge desse padrão, as pessoas costumam criticar. Eu adoro, eu quero ver mais personagens, assim, no mundo, porque, enfim, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% correto, então, assim, gostei demais do personagem principal. Mas, como eu falei, o primeiro livro, eu acho que serviu mais como uma coisa mais introdutória pra gente, sabe? Pra gente realmente ficar muito, muito, muito pilhado pra ler a continuação, né? Que é como não matar uma ex-namorada vingativa. Porque, assim, se o primeiro foi muito bom, teve aí sua carga de adrenalina, de surpresa, o segundo é dedo nu e gritaria total, total. Tipo, desde o final do primeiro, eu já tava assim, sabe? E ao longo do segundo livro, tem uns plots, assim, umas reviravoltas, que eu fiquei realmente, assim, em pânico, muito assustado, e ao mesmo tempo, assim, querendo devorar a história pra poder ler tudo e entender o que tava acontecendo. Então, realmente, foi uma história, assim, cinco estrelas total que eu recomendo pra todo mundo que goste do gênero. Aí depois, como eu já falei, né? Eu li Amor à Prova de Bala, que também tá lá no meu vlog de leitura e viagem pra Aracaju, do Tales, e foi mais um romance gay que eu amei. Esse, eu até comentei lá no outro vídeo, né? Que foi um pouco, foi um choque, assim, um pouco de choque pra mim, porque eu tinha acabado de sair do Foi Sorte do Edu, que é super fofinho, né? Um romancezinho adolescente, bem leve e fofo, uma coisa, né? Cute-cute. E eu peguei o livro do Tales e, assim, desde a primeira cena, já tem uma tensão sexual muito explícita e muito grande. E eu fiquei, meu Deus, como eu vim parar aqui? Eu só tenho seis anos. E até os 60% do livro, mais ou menos, é essa tensão sexual muito grande, muito grande mesmo. Pra quem acha que é um hot, não vá com essas expectativas, porque não tem muitas cenas de sexo, não. Mas o livro inteiro é construído numa tensão sexual muito grande entre os dois personagens. Mas é isso que dá o toque especial do livro, sabe? Eu gostei demais da forma como a relação entre os dois foi construída, né? Durante toda a narrativa. E, enfim, de como toda a história foi se desenrolando. Tem os meus poréns também, que eu já comentei lá no vlog de viagem e leitura. Mas foi uma história que eu dei quatro estilos e que eu amei demais e super recomendo a vocês. Aí, depois, eu li uma história que eu ainda não falei pra vocês. Que, na verdade, na verdade, eu já tinha lido bem no início do mês, só que eu fui atualizar as minhas leituras aí só depois da segunda quinzena de dezembro, que é Seu Sonho, Meu Pior Pesadelo do Lissa Nastos. Eu fui leitor beta dessa história. Inclusive, tem o meu quote, meu blurb, sei lá como é que se chama isso, lá na Amazon, no Scoob, enfim. Em todos os lugares tem lá o meu selo Cobra Letrada de Qualidade. Falando um pouco sobre essa história, né? E, gente, perfeito. Eu amo tudo, tudo, tudo que Lissa Nastos escreve, né? E essa história não foi diferente, né? Não tinha porquê ser diferente. porque eu gosto muito da escrita dele, de como ele constrói os personagens e a história, do toque de humor que tem em todas as histórias que ele escreve. Então, assim, né? Esse foi a nata ali da boa escrita, da boa história. Mas, o que que se trata, né? Seu Sonho, Meu Pior Pesadelo? Aqui a gente vai, então, conhecer a cidade de Santo Cruzamento, que é uma cidade bem pequenininha do interior do Brasil. Por que que se chama Santo Cruzamento, né? Porque dizem que a cidade, né? Foi construída, foi fundada pelos, enfim, pelos fundadores da cidade, né? Num cruzamento muito específico que tem bem no centro da cidade, né? Então, nesse lugar, mora o Samuel, que é o personagem principal da história. E ele gosta de meninos numa cidade do interior em que isso não é bem visto. Logo, ele mantém aí os seus gostos e seus relacionamentos, né? Encobertos, não é mesmo? E ele tem uma paixãozinha, né? Uma relação com outro menino, que inclusive é até muito mais no armário do que ele e eles se encontram escondidos. Até que, numa noite específica, quando o garoto tá saindo da casa do Samuel, é a última vez que ele se vê. Por quê? Porque o garoto desaparece. E detalhe, essa cidade, né? Santo Cruzamento, ela é, assim, conhecida, enfim, ela tem a fama, né, de ter vários desaparecimentos. E desaparecimentos, assim, não tem pista de onde as pessoas foram, de o que aconteceu com elas. Basicamente, as pessoas evaporam e ninguém sabe e ninguém se fala mais depois disso. Tipo, as pessoas meio que aceitam e seguem a vida normalmente sem essas pessoas que sumiram. Mas, o Samuel, né, obviamente, vai ficar assim. Cadê este homem que eu vi na noite passada em questão de, sei lá, dez minutos, ele sumiu, ele parou me respondendo no celular e pra onde que esse menino foi? E a história, obviamente, vai se desenrolar a partir daí, né? Ele, junto dos seus melhores amigos, vão tentar descobrir o que está acontecendo com essa cidade, o que são esses desaparecimentos, o que está por trás disso. Eu até falo no blurb lá que eu escrevi pra história que o Lisa Nastos, ele realmente saiu muito da zona de conforto dele porque as outras histórias dele é muito mais sobre o romance em si e essa é basicamente uma aventura, uma fantasia aí que a gente vai, né, adentrar. Porém, ele não deixa de colocar as pitadas aí clássicas, tradicionais da escrita dele, né? Como, por exemplo, toda a história dele tem uma vozinha legal que é super descolada, super à frente do seu tempo engraçada e nessa a gente também tem essa vozinha. Mas, enfim, gente, acho que já deu pra ficar muito claro que eu adoro essa história que eu recomendo a todos. Aí depois eu li cinco contos de Natal que estão todos já, já falei sobre todos eles lá no meu vídeo de cinco dicas de contos nacionais para se ler no Natal. Então eu vou deixar linkado aqui pra vocês irem lá saber mais a fundo do que são esses livros do que eu achei sobre cada um. Mas vamos lá. O primeiro que eu li, né, dessa leva aí foi Um Natal Brilhante de Alex e Frank do Renato Rito que é a continuação de Brilhante e é uma história tão fofa e tão bonita como Brilhante. Eu confesso que eu prefiro Brilhante eu gostei muito mais do que a dessa segunda história, né? Mas, assim, ainda tem toda aquela mágica de tudo ser narrado através de e-mails o que dá um toque assim, muito legal e é uma história super engraçada super divertida realmente o Renato Rito ele consegue colocar ali uma boa dose de humor sabe que abraça o leitor. Depois eu li Um Acontecimento Inesperado do João Pedro Mask ou Mask enfim foi uma surpresa muito grande porque eu não conhecia o João Pedro eu nunca tinha lido absolutamente nada dele e foi uma história muito intrigante desde o início desde a primeira página quando acontece ali todo o rolê da história até o final eu ficava tipo gente, o que está rolando aqui? Mas ao mesmo tempo é super envolvente é super, super, super e obviamente tem o toquezinho ali de Natal, né que envolve toda a história. Depois eu li Gengibre Deu Golpe no Natal ou Golpe de Natal acho que foi o Golpe no Natal da Clara Alves e gente eu nunca tinha lido nada da Clara eu sei que ela é super, hiper famosa e eu amei é uma história muito legal muito legal mesmo é a construção né de toda a história toda a sequência narrativa é muito legal eu acho que ela sabe escrever muito bem romances sabe isso é um romance sáfico e eu nem costumo ler tantos romances sáficos e esse eu li e eu devorei sabe tudo bem que é uma história curta até porque é um conto mas eu devorei e eu nem vi as horas passar no caso os minutos que eu li acho que eu li em menos de uma hora mas assim muito, muito muito incrível super recomendo pra ler no Natal também depois eu li Para o Garoto Que Já Tem Tudo também do Leblon Carter né esse mês de dezembro eu li várias coisas do Leblon e gente esse é uma das minhas histórias de Natal que eu mais gostei de ler porque é tão bonita tem toda uma mensagem por trás assim muito bonitinha tem representatividade aqui o personagem principal é preto o melhor amigo dele tem descendência coreana e chinesa tem alguns elementos aí mágicos na história toda magia que de fato abraça a história é uma coisa tão simples sabe que lida ali com os sentimentos dos personagens com as emoções que assim é muito bonito é uma história realmente muito bonita de você terminar com um sorriso daqui até aqui sabe então assim leiam por favor e aí por último nessa leva aí do Natal eu li Suéteres Churros Espíritos de Natal do Daniel Garcia Mendes que também foi assim incrível esse eu dei 5 estrelas porque realmente eu amei a história do início ao fim e também é uma uma história que também traz uma mensagem muito bonita no final né todas essas histórias de Natal eles tem eles trazem essa mensagem positiva acerca do espírito natalino né de todos os sentimentos e emoções que a data do Natal traz mas pra mim Suéteres Churros de Natal e o Para o Garoto que já tem tudo conseguiu passar essas mensagens de forma assim mais do que brilhante sabe então eu realmente amei 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 super recomendo é super curtinha e já tem uma continuação né que eu não vou lembrar o nome aí mas vai continuar essa história essa primeira história que o Daniel escreveu eu estou super animado pra ler no Natal do ano que vem poderia ler antes poderia ler antes porém quero guardar pra eu sentir todas essas coisas boas de novo no Natal do ano que vem não né desse ano que já estamos em 2022 e aí por último para concluir meu mês eu li dois livros que eu ainda não falei aqui no canal e que fugiram aí né dos nacionais né até então como eu já falei eu só tinha lido livros nacionais independentes e aí eu peguei pra ler dois livros físicos que eu tinha aqui na minha estante o primeiro foi Férias em Taipei da Abigail Hing Nguyen que eu não sei se é esse como se fala o sobrenome dela mas enfim ela tem descendência chinesa e como já dá pra ver aqui na ilustração da capa essa história também vai ter várias e várias e vários vários elementos da cultura chinesa especialmente da cultura taiwanesa porque vai se passar em Taiwan basicamente a personagem principal aqui que eu não vou lembrar o nome Ever ela nasceu nos Estados Unidos mas os pais dela vieram da China e eles tem eles guardam ainda uma cultura dentro de si muito grande do seu país de origem e eles tentam passar isso sim de todas as formas pra filha e a filha ela é assim o modelo perfeito sabe nunca vou desapontar meus pais vou seguir esses moldes que eles querem que eu siga só que ela não é feliz com isso que por exemplo o sonho da vida dos pais é que ela seja médica porém ela até desmaia ao ver sangue o sonho da vida dela de verdade é ser uma dançarina porque desde o início desde a infância dela ela sempre foi apaixonada por dança e ela manda muito bem e aí eles mandam a filha deles pra uma espécie de não é acampamento na verdade não tem nada a ver com acampamento é como se fosse assim um retiro em Taiwan em que ela vai estudar ela tem algumas matérias específicas por exemplo tem medicina chinesa tem dança com bastões que é uma coisa bem da cultura de lá justamente pra ela conhecer mais da cultura dela entender e enfim abraçar isso antes dela entrar pra faculdade e aí ela vai mesmo que não querendo porque ela definitivamente não queria isso ela tinha outros planos pra vida dela nesse momento mas ela acaba indo e aí chegando lá a gente descobre que essa instituição pra onde ela vai é denominada assim popularmente como barco do amor é super famosa porque já é conhecida como o destino de jovens de descendência chinesa né que vivem ao redor do mundo que vão pra lá justamente pra estudar enfim se divertir e tudo mais só que é super conhecido por justamente esses jovens saírem de lá com o amor da sua vida sabe várias pessoas já saíram dali praticamente casadas então assim por isso que chamam de barco do amor ela não tinha a menor ideia de que rolava isso lá né e aí a partir disso ela vai começar a viver experiências que ela nunca na vida dela imaginaria que ela ia viver porque como eu falei ela seguia muitos moldes que o pai dela queria que ela seguisse lá nos Estados Unidos só que chega aqui e ela vai quebrar várias regras que a mãe e o pai dela colocavam pra cima dela sabe tipo não sair com garoto sei lá não ficar acordada até depois das nove e coisas até muito mais pesadas do que isso e a história vai se desenrolar obviamente a partir daí obviamente que vai ter um romance tem um triângulo amoroso aqui e esse livro foi uma decepção pra mim porque todo mundo falava muito bem desse livro esse livro teve um hypezinho aí quando veio aqui pro Brasil e eu tava com muita expectativa até porque tem vários elementos culturais que eu acho super legal e que inclusive foram as poucas coisas que eu gostei nesse livro sabe foi conhecer um pouquinho mais da cultura chinesa principalmente da cultura taiwanesa porque a história como um todo é muito arrastada esse livro tem 400 páginas que poderia ser facilmente tiradas de 200 cortado na metade e aí sim ficaria um livro leve e divertido de ler porque tem muito muito diálogo muita cena que completamente desnecessária que realmente não acrescenta nem absolutamente nada a história só deixa a história muito arrastada e eu não gostei do Triângulo Amoroso achei muito sem pé nem cabeça as decisões que ela toma aqui são muito infantis pra alguém que já tá aí quase alcançando a fase adulta então assim foi realmente uma decepção eu realmente ficava assim ó esse livro não acabou mais esse livro não acabou mais esse livro não acabou mais e quando acabou eu dei graça a Deus que acabou sabe e aí só não precisando nem continuar com ele apretando enfim dar pra alguém vender mas passava adiante e aí pra finalizar o mês e acabar esse vídeo que eu acho já tá super grande eu li Muito Longe de Casa do Ismael B.A. esse livro aqui é uma não ficção é uma história real que aconteceu com o Ismael e vai contar né a história dele como um menino soldado por isso mesmo que o subtítulo do livro é Memórias de Menino Soldado o Ismael ele é de Serra Leoa eu não sei quem nasce em Serra Leoa é o que? Serra Leoense? não sei mas ele nasceu lá quando ele tá ali na infância dele agora eu não vou lembrar exatamente eu acho que é 12 é 12 anos de idade quando ele tinha 12 anos surgiu ali uma grande guerra civil né na Serra Leoa nas últimas páginas até conta tem uma cronologia de tudo que aconteceu no país desde enfim da criação né da nação e aqui a gente vai então acompanhar como que esse menino de 12 anos vai enfrentar essa guerra civil aí então basicamente sei lá os primeiros 40% é ele tentando fugir dos rebeldes né que matam todo mundo que vê pela frente ele tá ali separado da família desde a noite que causou a fuga dele né e ele tá querendo encontrar a família de volta ver os irmãos a mãe o pai e tudo mais depois a gente vai ver como que ele entrou no exército de Serra Leoa né pra combater os rebeldes e como que isso mudou a vida dele como que isso moldou a cabeça dele tudo que ele pensava e depois a gente vai ter então a parte em que a Unicef vai lá resgata ele do exército e tenta reeducá-lo né trazê-lo pra sociedade de volta enfim toda a cabeça dele vai estar realmente mudada e vai a gente vai acompanhar aqui toda a resistência dele voltar à sociedade sabe é um livro muito pesado muito pesado nada do que eu falei aqui é spoiler por mais que eu tenha contado assim as três fases porque é uma história real né é uma história real então assim não tem nada de spoiler aqui inclusive Ismael B.A. ainda está vivo ai o carro do gás passando ainda está vivo né quem quiser acompanhar eles nas redes sociais ele tá aí vivíssimo e super ativo nas redes sociais e foi uma história que me mexeu muito muito mesmo eu tive que parar diversas vezes porque como eu falei é muito pesado principalmente nas duas primeiras não eu ia falar principalmente nas duas primeiras fases mas até a última é muito pesada porque tem muita 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 cena de violência explícita de assassinato de assim umas coisas muito 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 bizarras e que a gente sabe que tudo aqui foi real o que torna muito mais pesado toda a nossa experiência com o livro porém é um livro sim sensacional sabe a escrita do Ismael B.A. também é uma coisa de se bater palmas porque ele conseguiu transformar toda uma história real que sim parecia uma ficção que a gente estava lendo a gente queria saber mais do que estava acontecendo eu ficava muito apreensivo achando que ele ia morrer em algum momento só que eu pensei cara se é uma história real ele não vai morrer mas tem umas cenas aqui que a gente realmente acha assim acabou pra ele ele vai morrer então assim é uma história pesada mas é uma história que é importante de ser lida sabe pra gente entender todo o contexto desse país desse pequeno país no continente africano pra gente né conhecer mais da história do próprio Ismael B.A. enfim né aquele tipo de livro que a gente precisa ler pra não repetir os erros do passado bom gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado esse vídeo ficou muito maior do que eu estava esperando e do que eu gostaria mas é isso né como eu falei vem aí pra frente né melhores do ano piores do ano meu balanço do que eu li é em 2021 e as metas literárias do 2022 então fiquem ligados aqui no Cobraletrado nas próximas semanas e até o próximo vídeo tchau